Quem tem usado bastante esse estilo de calçado aqui no Brasil, não só os Maxi Sneakers, mas como os Maxi Boots, que eu vou falar aqui ainda, é a DK. Eu tenho visto que ela tem usado bastante, até os da Balenciaga. Fala, galera! Tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre alguns calçados futuristas. Na real, eles não são tão futuristas assim porque eles estão sendo usados já agora, no presente. Só que eles não estão sendo usados aqui no Brasil e alguns deles eu acho que nem vai chegar muito por aqui. Mas de qualquer forma, né, o canal aqui é pra falar sobre o quê? Sobre moda masculina, independente se a gente vai usar aqui no Brasil ou não. De repente a gente pode só pegar uma referência de uma coisa ou outra, mas vai servir pra alguma coisa. Não vai ser em vão, pode ter certeza. Às vezes alguns caras me perguntam, pô, Thiago, tá sempre ligado e tal, tá na moda, o que não tá, na questão da minha roupa, eu não consigo olhar e achar uma coisa se tá legal, se não tá. Então é isso. Pra gente conseguir apurar esse olhar, a gente tem que tá olhando tudo. Até o que a gente não vai usar aqui porque isso vai moldando o nosso olhar em relação ao look, ao estilo. E aí, vou começar aqui falando sobre os Maxi Sneakers. Essa nomenclatura eu encontrei no site da Farfetch. Por quê? Tava dando, né, uma buscada aí na internet que eu já tava vendo esses tênis em alguns lugares, no Instagram e tal, outros sites que eu costumo seguir. E aí eu falei, cara, beleza, mas onde a gente conseguiria comprar um tênis desse aqui no Brasil? No site da Farfetch. Então, lá eu encontrei essa nomenclatura como Maxi Sneakers. Que, na real, eles são a evolução dos Dead Sneakers ou dos Ugly Shoes ou do que a gente tem falado mais ultimamente que são os tênis robustos. Então, o Maxi Sneakers nada mais é do que a evolução desses tênis mais robustos. Hoje, eu só encontrei marcas de luxo produzindo esses tênis. Mas, né, não sei, geralmente as marcas de luxo, as grifes, as mesons, elas lançam essas tendências. E depois, as outras marcas menores vão ali se inspirando. Então, hoje, eu só encontrei em algumas marcas de luxo. E os Maxi Sneakers mais legais que eu encontrei são da marca Bauman. Eu gostei bastante. Confesso que, assim, eu curti. Eu sei que eles podem estar causando uma estranheza muito grande pra vocês aí. Mas, eu curti. Eu super usaria esses sneakers. Eu achei eles com uma pegada bem futurista, bem fashionista e bem... Alguns com estilo bem urbano que dá pra fazer uma mistura ali bem legal e compor um look interessante. Quem tem usado bastante esse estilo de calçado aqui no Brasil, não só os Maxi Sneakers, mas como os Maxi Boots, que eu vou falar aqui ainda, é a DK. Eu tenho visto que ela tem usado bastante, até os da Balenciaga. E aí, eu tenho achado bem interessante. E aí, vai me contando aqui nos comentários se você curtiu esse estilo de sneakers, se você usaria, não usaria, achou muito chamativo. Vai me contando aqui nos comentários. Tem também os Maxi Sliders, que eles vêm na mesma pegada dos Maxi Sneakers, que são essa questão do design bem futurista. Mas, antes de falar do Maxi Slider, eu quero falar sobre esse boné aqui que eu tô usando. Eu acredito que alguns de vocês já devem estar perguntando aqui nos comentários. E aí, eu quero falar com vocês sobre ele, que é um boné que também tem uma pegada bem futurista. Por conta da tecnologia que é usada nesse boné. Esse boné aqui, eu vou até tirar pra poder mostrar melhor a vocês. Ele é um 5-pinel. Pra quem não assistiu o vídeo aqui no canal falando sobre bonés, 5-pinel é porque ele é composto por 5 painéis aqui costurados. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, geralmente, ele é um boné um pouco mais, é... não tão robusto assim. E ele... gente, esse boné aqui, ele é da Insider. Maneiríssimo esse logo da Insider que tem aqui, meio emborrachado. Achei bem interessante. E ele tem um tecido, como tudo da Insider. Tecnologia pura. E a tecnologia aqui, no tecido desse boné, é que ele não... ele é resistente à água. Ele é um boné impermeável. Então, a água cai nele e ele não fica encharcado. E aí, por isso, ele é um ótimo boné pra ser usado. Pra praticar esporte, porque você não vai ficar com aquele boné todo molhado. É, de repente, fazer uma trilha, que não deixa de ser um tipo de esporte também. Se tiver, for num lugar que for úmido, que se choveu, não choveu. Se você suou, esse boné não vai ficar encharcado. Então, ele vai te dar muito mais conforto. Fora que esse estilo de tecido, ele também deixa o seu cabelo respirar. O seu cabelo não, né? O seu couro cabeludo respirar. E eu já falei aqui várias vezes pra vocês sobre essa questão, né? De não deixar o cabelo respirar. Que isso pode ser ruim, né? Causa queda de cabelo, causa fungo. Então, é interessante sempre deixar o couro cabeludo respirar. Então, além de ser uma ótima opção pra quem vai praticar esportes, também é uma ótima opção pra você que só gosta de usar boné. Você não consegue viver sem um boné na cabeça. Então, esse aqui, o tecido dele, vai facilitar o seu couro cabeludo respirar. Então, não vai ser tão prejudicial assim pro seu cabelo. Mas, você, de qualquer forma, tem que deixar também o seu couro cabeludo respirar em uma parte do dia. E outra coisa que também quero falar é sobre essa aba dele, que é muito maleável. Enfim, ele é um boné todo maleável. Se você quiser levar na viagem, olha só. Ele fica pequenininho. Eu achei ele muito confortável. Até falei lá no Instagram, num post que eu fiz lá. Gente, a sensação é que você não tá com nada na cabeça. Não é aquele boné que fica apertando. Não é aquele boné que pesa. Quero deixar essa indicação aí pra vocês. Tem cupom de desconto também lá na Insider, que é TI12, que te dá 12% de desconto em todo o site. Não só nos bonés, mas em camiseta, até casaco. Esse casaco que eu tô aqui também é da Insider. Então, tudo lá no site, esse cupom vai te dar desconto. Vai lá dar uma olhada, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também. E como ele é um boné minimalista, com poucos detalhes, ele se encaixa muito bem com esses calçados que eu tô falando aqui nesse vídeo, porque o seu look não vai ficar exagerado, né? Você vai colocar ali um Maxi Snickers ou um Maxi Slider, que é o que eu vou falar aqui agora, e não vai ficar, tipo, nossa, quanta informação, nossa, o boné tá chamando muita atenção, ou tá brigando ali com o Slider ou com o Snickers. Não vai acontecer isso justamente por conta do design dele ser um pouco mais minimalista. Embora os Maxi Slider também tenha um design bem futurista, diferente dos Snickers, eu achei que alguns deles têm uma pegada um pouco mais minimalista. Então, ele tem aquele design diferentão, mas ele não deixa de ter uns toques ali minimalistas, tanto na questão das linhas, nas cores, não são todos muito coloridos. Inclusive, uma descrição que eu vi muito grande quando eu tava pesquisando sobre eles, é a questão do conforto, que são os Sliders extremamente confortáveis. Eu tenho um que é nessa pegada, que é o Adlete. Eu já mostrei, não, não mostrei pra vocês aqui no YouTube, mas eu já mostrei lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue lá no Instagram, me segue por lá, porque eu tô sempre falando sobre moda, cuidado, masculino, por lá também. E aí, eu tenho esse Adlete, que ele tá numa pegada... Deixa eu pegar ele pra mostrar pra vocês aqui. Peguei ele e peguei uma outra também, que tem esse estilo de Maxi Slider aqui. Esse aqui é o Adlete, ele é muito leve, e ele tem essa pegada mais robusta, como os Maxi Sliders. O design dele é todo baseado na topografia da viagem do homem até Marte. E aí, por isso que ele tem esse design bem diferentão até o solado dele. Gente, leve demais esse Slider aqui. E aí, eu peguei esse outro aqui, que eu tenho também, que esse é da Raider. Inclusive, a Raider tem investido bastante nesse estilo de calçado. É... Nessas sandálias, né? Tipo, mais robusta. Os Maxi Sliders, que é o que eu tenho falado aqui. E aí, eu não preciso nem dizer que tanto uma quanto a outra, quando eu uso, causa uma estranheza muito grande aí pela rua. Essa daqui, então, quando a galera me vê pela rua, é muito engraçado. Parece que eu tô, sei lá, com... Sei lá, uns tênis de palhaço no pé, porque fica todo mundo assim, olhando. Essa aqui, ela causa uma estranheza maior do que essa daqui. E aí, por isso que eu tô dizendo que eu usaria um Maxi Slider tranquilamente. Claro que eu levei um tempo pra me acostumar e começar a usar. Assim, eu comprei achando irado. E aí, quando eu coloquei no pé, causou aquela estranheza até em mim. Eu fiquei, gente, será que eu vou ter coragem de usar isso daqui? E aí, eu fiz aquela técnica que eu já falei pra vocês, que quando eu compro alguma coisa, ou eu quero passar a usar alguma coisa que eu não tô me sentindo confortável, eu começo a usar em casa, direto. E aí, eu começo a usar em lugares mais próximos e tal. E aí, até a hora que aquilo vira normal. E aí, eu uso em qualquer lugar, me sentindo tranquilamente. Porque tem isso, né? Não adianta, às vezes, a gente querer usar uma peça diferentona e a gente não tá se sentindo bem. Então, eu sempre uso essa técnica e eu falo pra vocês também sobre ela. E me fala o que você achou das Maxi Slider. Você usaria, não usaria? E aí, agora, eu quero falar pra vocês sobre a Maxi Boot. Que são as botas de esqui que estão sendo trazidas pra usar dentro do estilo streetwear. São botas acolchoadas. Mas, então, elas são bem grandonas mesmo. Bem Maxi. E aí, né? Por isso, Maxi Boot. Não preciso nem dizer o quão resistente vai ser aqui no Brasil pra galera usar. Eu acredito que dos três que eu falei aqui, as Maxi Boots não vão pegar aqui. Até mesmo por conta do clima na maior parte do nosso Brasil, né? Acaba sendo uma bota bem quente. Bem pesadona. Então, acredito que não vai pegar muito. Provavelmente, só alguns fashionistas e tal que devem usar por aí. Eu achei muito estilosa. Então, montar um look bem alinhado com essa. Alinhado no sentido das proporções bem balanceadas aí. Na hora de colocar essa Maxi Boot. Cara, vai ficar um look sensacional. Eu curti demais. Se eu fosse fazer uma aposta aqui, eu apostaria que as Maxi Sliders vão pegar aqui no Brasil. Ah, o Maxi Sneakers eu já não sei. Acho que vai ficar um pouco mais restrito ali. Por conta de serem fabricados, né? Só por marcas de luxo, pelo menos até o momento. E aí, eu acho que até isso chegar nas outras marcas, não sei quanto tempo isso vai levar. Então, sei lá. Até o final desse ano. Então, até o final de 2023. Eu acredito que as Maxi Sliders vão pegar. Os Maxi Sneakers vão dar as caras mais ou menos. E a Maxi Boot não acho que vai pegar aqui no Brasil. Vai ficar bem restrito a uma galera um pouco mais fashionista. Me conta aí o que você achou desses calçados. Se você usaria algum deles. Se você já tem. Pode ser que você já tenha algum desses calçados. Me conta aqui que eu quero saber. Se você tiver, me fala o nome, né? Porque eu quero dar uma pesquisada. Pra ir lá ver direitinho qual é o que você tem. Se você assistiu esse vídeo até aqui, até o final. Comenta aqui embaixo. Futuro. Que eu vou saber que você assistiu até o final. Me dê essa moral. Que isso é muito importante pra mim. Não esquece de deixar aqui nos comentários também. Uma sugestão de vídeo aqui pro canal. O que vocês querem ver por aqui. Deixe aqui nos comentários. Porque às vezes não dá tempo de eu responder todo mundo. Mas eu tô sempre de olho. Gente, não passa nenhum comentário que eu não leia. Então, deixe aqui que eu quero ver as sugestões de vocês. De vídeos aqui pro canal. Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Fui! E aí Tchau, tchau.